E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Mais um corte da CPI do Board Games do Top 50 do Ludopedia. Eu convidei o Gustavo do Gambiarra Podcast e o Rafa do Lost Talk em CorujaCast pra gente definir se tá bacana o Top 50 do Ludopedia ou não com aquela regra que vocês já estão acostumados da CPI, baseada em nada. Simplesmente pela diversão e pela zoeira. Mas antes de começar a falar o vídeo, eu tenho que dar um recado pra vocês aqui. Começou o Prêmio Ludopedia e na descrição do vídeo tem um link pra você poder votar no Aftermath, na mídia audiovisual e na mídias sociais, redes sociais pra você fortalecer o Aftermath, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então vai na descrição do vídeo, clica nos links, vota a gente lá no Prêmio Ludopedia. E se você quer fortalecer a nossa criação de conteúdo, vai lá no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer um dos três planos que ajuda a gente absurdamente. E assim que você escolher um plano, você já entra no nosso grupo do WhatsApp e participa de sorteios mensais aqui no canal. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima no sul do Brasil, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra você. A Turnos, que faz umas bolsas iradas, inclusive que eu sorteio aqui no canal todo mês pra quem é apoiador e tá chegando a coleção nova aí, muito maneira, muito bacana. E a Grula 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele joinha na confiança e compartilha pra jornada de divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa mete a máscara, até mais. 7 Wonders Duel. Ah, e é jogo, hein? Cara, pra mim também seria top 50 pra sempre. E é jogo. Mas tu viu o brasileirinho comprando isso lá fora? Lá de fora? Se só tivesse lá fora. Aí eu fui um dos brasileirinhos que trouxe de fora. Eu também, o meu é gringo. O meu é gringo, o meu é francês. Puta que pariu, hein? Basta, hein? Aí é elegante, né? Gustavo, se o jogo é francês e ele é elegante, aí fica o questionamento. Pô, ainda vem fedendo a queijo. É, olha que beleza. Completão, completão, completão. É completão. Quase completão. Tô precisando do Agora pra ficar completão, gente. Se quiser dar um presente aí, por favor. Pra mim, 7 Wonders Duel, ele só tá aqui porque ele foi lançado no Brasil. O brasileirinho médio não ia pagar. O cara entra na loja e 7 Wonders Duel é pra duas pessoas. Comprou. Ele não é o cara que vai chegar, vai entrar na Custuff e vai comprar. Pra mim, ele só tá aí porque ele foi lançado no Brasil. Gustavo Lopes. Vou colocar uma discordância aí. Vou colocar que ele merece, mas ele cai. Eu acho que a galera pega bastante nele porque ele é um ótimo jogo pra dois jogadores. E tem, assim, até então, né? A gente tava antes desse 2015 que ele foi lançado, né? Aí pandemia chegou. Aí começou a bombar jogo solo, jogo pra dois. Jogo solo, jogo pra dois. Jogo pra dois. Jogo pra dois. Eu acho que ele merece, mas ele vai cair lentamente. Na sexta-feira teve o primeiro duelo Rio-Barra Mansa de 7 Wonders Duel. Eu e a Rafa, amiga minha de Barra Mansa, tava aqui no Rio de Janeiro e jogou três partidas seguidas de 7 Wonders Duel na GOB. Na sexta-feira à noite. Aí sim. Aí foi. Ela ganhou duas e eu perdi... Ela ganhou duas e você perdeu uma. Isso aí. Ela ganhou duas e eu ganhei uma só. Mas também foi depois que eu comei a pizza. Eu tava com fome, né? Eu comi a pizza quando eu voltei, mané. Caraca, foi o Sarrafo. Passei o Serol. Mas enfim, fez sucesso. A gente jogou três direto dele ali. Beleza? Falta alguém? Falta, né, Rafa? Ainda não. Se você vai aí, vai ter que puxar. Tipo, que pra mim é top 50 pra sempre. Top 50 pra sempre, né? Então, embolou, né? Obolou. Porque foi o merece. Então, vamos lá. Só não foi ruim. Pelo menos isso tá bom, né? É. Só não recebeu, tá de sacanagem. É só uma questão de ego só. Top 50. Lançado no Brasil. E merece, mas cai. Vamos lá. Dois minutinhos. Falando aí que o Wonderful World substituiu o Seven Wonders da coleção. Mas também o Seven Wonders base é chato pra caralho, né, gente? Vamos combinar aqui, né? O Wonderful World, irmão, tá de sacanagem, né? Eu tava falando isso porque tu pagou muito mais caro no Wonderful World do que você pagaria no Seven Wonders. Será? Nossa. Tá de sacanagem. O Seven Wonders, tu junta a galera ali outro cabecinha rapidinho, faz o setup rapidinho e joga. Nossa. Porra, mano. O Wonderful World, caralho. 500 tokens, pecinha pra caralho. Tem que explicar, fazer combinho, porra. Não foi. O próximo da lista, GWT, Great Western Trail. Cara, ele, pra mim, merece mais caro. Ele não é top 50 pra sempre, não vejo isso. Ele seria comprado mesmo que se eu não fosse lançado no Brasil, sacou? Porque era pifster, era o ano que o pifster era o chararã da parada, sacou? Todo mundo queria pifster, tinha que ter um pifster em casa, né? Que nem obra de arte. Pra mim, ele é um merece, mas cai. Ele não se sustenta no top 100 durante muito tempo, não. Tá vindo a segunda edição aí, é bem provável que ela seja atropelada, né? Que ela atropele essa primeira edição que tá sendo lançada aí, né? Mas pra mim, é uma questão de merece. Mas um dia ela cai. Ela não se mantém tanto tempo nessa posição. Gustavo Lopes aí, do fã clube do pifster, por favor, se manifeste. Eu ainda acho que ele segue top 50. Eu acho que... É engraçado porque a gente fala de Alexander Pfister em qualquer jogo. Fala qualquer jogo. Eu tenho tudo aqui, né? Vou carterado. Eu tenho tudo. Outra completaça, mas tem para com isso. Essa é a completaça mesmo. Tá vindo, inclusive, os dois últimos, né? Um já vem pra mesa, tá trazendo, então tá garantido. O outro eu comprei essa semana. Mas... De todos os jogos do Pfister, é o jogo mais consolidado dele, dessa leva dos médios, né? Do jogo que é pro jogador expert, né? A Lodopedia tem lá a categoria expert, né? Então, eu acho que ele é consolidado. Não é à toa que ele tá tendo segunda edição, não é à toa que ele tá aí sendo relançado no Brasil e tudo mais. Vai ter mais duas edições que aí, essas duas aí, que nem o azul, não precisava, já tá bom, um Great Western Trail só. Não precisa de Great Western Trail Argentina, Nova Zelândia, sei lá o que que é. Então, eu acho que sim. Ah, mas geralmente ele tem uma caixinha uma do lado da outra na estante. Pode anotar essa porra aí. Seu livro do Vale vai ficar sem. Nossa, você tá maluco? Quando tu virar e falar assim, caraca, eu sou muito fã de Great Western Trail. O cara vai virar e falar, eu tenho os três e completão. E o antigo com expansão. E o antigo com expansão, mano. Na época que podia falar de índio. É. Nossa, pode crer, né? Beleza, então... Não sei se vocês leram o textozinho que deu aí merda aí, né? Eu vi, rapaz. Você entrou no tema aí. Isso aí passou que é uma beleza, hein? Ninguém quis cancelar ninguém, mas tudo bem. Segue o baile, fala lá, Rafa, o que você pensa com relação a... Se fosse o Fabrício, puta que pariu, mano. É, mas o Fabrício teria um pouco mais de noção do perigo. É. Bom, ó, pra mim, GWT é o melhor jogo do Fist que eu já joguei até o momento aqui, até o presente momento. Então, pra mim, top 50 pra sempre. É engraçado, porque nós estamos elegendo top 50 pra sempre, mas só cabe cinco jogos. Esse é um problemasso, né? Não, a gente só acaba a live resolvendo isso. E aí, supondo que tenha sido essa a escolha, top 50 pra sempre, aí entra o segundo questionamento. Qual desses cinco aí que vai sair? Ah, mas calma. Mas isso é um outro problema que a gente vai resolver depois. Então, põe primeiro aí, depois tira, né? Então, beleza. Beleza. Vamos ver, vamos lá. Tá, beleza. Estouramos aqui, a gente vai ter que discutir isso depois, porque agora, maluco, é a reta final. É tudo entrando aí. Vai ser tudo entrando aí. Por exemplo, o próximo é o Mage Knight. Mage Knight, Mage Knight, ele já bombava no Brasil antes. Só que... Quando é que a versão que não veio tá no top 50, né? Isso aí. É esse, pode crer. Eu penso, eu penso que o Mage Knight, ele não é um jogo tão palatável assim. Então, pra mim, ele entra, não merece mais cair. Não merece mais cair. Ele vai ficar... Hoje ele tá em oitavo, no Ludopidia. Ele não vai sumir dos 50, mas ele vai cair. Ele vai ficar... Vai ficar... Hoje ele dá split no voto, né? Porque tem gente que vota nele, vota na caixa normal, né? Então, ele ocupa duas posições dentro do ranking aí. Mas ele fica nessa do merece mais cair. Ele não é um jogo muito palatável pra ser top 50 pra sempre. Pelo menos pra mim. É um jogo que eu não curto. Eu colocaria ele no lugar do Odin, por exemplo. entre o top 50. Mas eu não colocaria ele no top 50 agora. Ele, pra mim, não é um jogo de top 50 pra sempre. Ficar lá pra sempre. É um dos que menos tem voto, se você for ver aí. É um jogo super de nicho. Tem 300 votos comparado com 3 mil do Porto Rico, por exemplo. Caramba! Então, 300 pessoas... É, 300 comparado com 3 mil. Maneiro. É, chega a ser ridículo. Sabe? O nicho que vota nele. É porque é um jogo de nicho pra caralho, né? Isso. É muito longo. A galera que eu conheço é chiita dele, saco? É de jogar no TTA, de jogar no Se Aonde. É muito assim. Eu acho muito bom. Muito bom. Mas não tem condição dele ficar no top 50 considerando o povão brasileiro. O povo brasileiro não tem condição de arrancar. Do arroz e de feijão, né? Do arroz e feijão. Porra, do bife. Do arroz e feijão não dá pra ele, não. Nem bife mais, mano. Ele vai botar só um ovo. É isso aí. Acompanhei aí, relator. É, bife não dá muito, não. Ou seja, um ovo. Gustavo. Também não tenho nem o que acrescentar. Eu acho que o pessoal é bastante apegado a esse jogo. O jogo blá, 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 blá. Mas imagina. Imagina se o Valo fala assim, ó, tô saindo da aposentadoria, cansei de ganhar dinheiro com o Codenames, vou fazer outro jogo épico. Aí esse cai. Porque o negócio é um apego. Eu já falei isso algumas vezes. Às vezes as pessoas não concordam, mas eu tenho essa impressão que muitas vezes a gente, quando busca um autor, a gente quer buscar a obra-prima dele. A odisseia dele. E aí o Medinais pra mim é essa odisseia, né? Ele é um jogo enorme, complexo, longo. O cara que gosta do Valo ele vai pensar, nossa, isso é uma obra-prima. E eu acho que assim, ele tem, assim, ele é muito bom, né? Como jogo, como o que ele representa, mas é o que o Coelho e o Fabrício falaram. Nossos senadores e deputados falaram corretamente. Ele é um jogo que ele tem um público cativo pra sempre, né? Eu conheci um cara lá, acho que o Fabrício também sabe quem é. Que ele falava assim, ó, entre comprar um jogo novo e jogar o Medinais, ele sempre refletia. Eu compro um jogo novo ou jogo o Medinais? E a escolha dele geralmente era jogar o Medinais. Então, conquistou o coração dele pra sempre. Ali já foi. Mas eu acho que, pensando no Afegão Médio... O Medinais é o Luiz Hermanos do Board Game, né? Opa! Ele tem uma fanbase muito dedicada aí. É verdade. É isso aí. Não faz show lotado toda hora, mas tem aquela galera que se abraça aí. E eu tô zoando, mas na sexta-feira, no sábado, eu fui numa banda como do Luiz Hermanos, hein? Olha aí. Só pra ninguém falar assim. Tava cantando Aflor. Porra. Eu canto Luiz Hermanos, minha mãe Luiz Hermanos. Luiz Hermanos tá comendo o meu coração de ogro, pô. Olha só. Saiu o resultado aqui do Seven Wonders. Cara, eu botei Seven Wonders do eu. É, merece mais car. Então, o povo decidiu merece mais car. Beleza. O próximo aqui, Twilight Imperium 4ª edição. Cara, Twilight Imperium 4ª edição, pra mim, é exatamente o mesmo pensamento do Maze Night, tá? É o fã-clube foda. Fã-clube foda. Sacou? É um jogo que sempre sai uma versão nova, já tá na 4ª edição, né? E aquela galera chita tá lá. Eu me lembro que quando foi anunciado no Diversão Offline, um cara não ia no Diversão Offline, um brother nosso. Aí a gente vira pra ele e fala assim, cara, tão especulando aqui que vão anunciar o Twilight Imperium 4 no domingo. O maluco foi no Diversão Offline só por causa disso. Pra ver o anúncio do TI4, só por causa disso. Não é o meu jogo Top 50 pra sempre, talvez possa ser pros outros. A gente tá aqui pra votar, somos uma democracia, beleza? Mas pra mim, ele fica nessa saída, merece mais car. A fanbase vai diminuindo, vai chegando novos jogadores, vão escolhendo outros jogos e a fanbase não consegue manter ele ali. Gustavo Lopes. Perfeita colocação. Eu acho que ele cai no mesmo caso do Magic Night. Assim, eu conheço o cara que fala assim, TI4 é o melhor jogo do mundo. Ainda tem os caras que não, TI3 é o melhor jogo do mundo. É verdade. Mas esse aí, esse aí... Tem os caras mais hardcore, né? É aquele que escuta, que gosta de Los Hermanos e só escuta no vinil. Exatamente. De Cachacol e Cachimbo. Mas ok, né? É o mesmo cara que fala que o Tour de Ages era melhor antes, né? Mas enfim. Mas eu acho que ele teve quando ele... É um hype absurdo, absurdo, absurdo. Inclusive, eu lembro da época que ele... Nossa, atrás de Piran, isso aqui, preciso jogar. Eu mesmo falei assim, caralho, preciso jogar. Falava no grupo do Aftermath que o dia que o Fabrício veio aqui pra São Paulo, o Dófinas tem que jogar o TI4, não sei o quê. Mas ele é aquele jogo que ele tem uma fanbase específica e eu acho que o apegão médio não tá preparado pro TI4. Então ele merece pela representatividade dele no hobby, o quanto evoluiu ao longo desse tempo todo, né? E por ele ter feito um lançamento no Brasil, ele conseguiu entrar no mercado brasileiro. Isso que é louco. Ele conseguiu chegar aqui, essa caixa grande, cara, né? Com o Joelzinho de... Ele foi anunciado a 700 prato e foi um desespero na época. Nossa, na época era louco. 700 reais agora é um final de semana no baile, né? Sim. Então eu acho que o apegão médio não tá preparado pro TI4. Então ele merece, mas eventualmente ele vai... Vai cair. Vai caindo. Beleza. Rafa? O jogo que fez eu estar lá na casa do Paulo do Covil, destruir a casa dele inteira, merece, mas cai. Quebramos tudo lá. Valeu a experiência de destruir a casa dele, mas é isso aí, merece, mas cai. De bola. E meu critério é só esse mesmo. Bem, então vamos lá. O próximo da lista é um jogo que ele já fazia sucesso aqui. Ai, caralho. Isso aí é meio foda, porque a gente vai... Nós vamos zoar agora. Agora é só zoar. É porque é o Braz Birgman e o Lankenshaia, que a gente vai botar eles dois juntos. Vai por junto? É, vamos por junto, porque eu vou te falar parada. Eu acho ridículo falar qual o melhor, qual o pior. A diferença entre um e outro é ridiculamente pequena pra gente poder falar alguma coisa com relação a isso aí. Tá. O meu coração bota Braz Birgman e Lankenshaia no top 50 pra sempre. É um jogo que eu gosto pra caralho. Pra caralho, sacou? Eles pra mim entram lá. E até porque o mercado nacional já abraçava antes de sair a versão nacional. Então jogava aquela tranqueira feiosa. Aquela tranqueira pra caralho. Então eu coloco os dois Braz que vão contar como slot só no top 50 pra sempre. Rafael Poeira. o melhor jogo econômico já lançado em terra Brasília. Braço. Fim de papo. Top 50 pra sempre. Gustavo. Como a gente tá generalizando os dois top 50? E por dois motivos. Primeiro porque apesar de ele ser um jogo complexo, competitivo, agressivo, ele é acessível. A regra dele é extremamente simples de explicar. Pelo menos na minha... Ele é elegante. Falei elegante. Ele é elegante. Ele é fin-line. Eu acho super fácil de explicar esse jogo. Tanto que a gente jogou com a minha sogra e minha cunhada foi o jogo mais complexo que elas jogaram até hoje, né? Dos jogos que a gente tem aqui, né? O Braz, Lancashire, no caso, foi o que a gente escolheu, porque era o que eu tinha, né? O Birmingham tava esgotado e tudo mais. A única coisa que eu vou polemizar aqui é que ele é um jogo que tem economia, mas eu não acho que ele seja um jogo econômico, porque não ganha quem tem mais dinheiro e sim quem tem mais pontos de vitória. Aí você... Ah, pronto. Aí você dá outra CPI. Ué, mas você não tem as duas trilhas ali que são importantes pra você gerenciar. Mas quem falou que jogo econômico ganha quem tem mais dinheiro? É ganha quem tem mais dinheiro. E por egride? Jogo econômico. O jogo tem economia. Então por egride não é econômico. É isso que você tá dizendo, deputado. Ó, deputado, deputado, o senhor tá querendo criar uma regra aí pra valorizar o seu curral. Vou cagar a regra. É, o seu curral eleitoral, mas isso não vai. Tô cagando a regra só. Então, o senhor tá afirmando aqui. Mais um corte pra você. Tá ficando ruim pra você, senhor. Você tá falando comigo que por egride não é econômico. É isso. Se o ponto de vitória não é o seu dinheiro, não é o seu dinheiro. Não é a economia. Então, beleza. O Terraform e Março também não é o dinheiro fudeu, né? Então não é econômico também. Beleza. Vamos lá. O próximo... Então eles entram lá no top 5. Não, fala o que você quer falar. Não, só quis pegar a regra mesmo. Tá, beleza. Conseguiu. Parabéns. Parabéns, deputado. O próximo aqui, cara, isso aqui são os dois lá pra cima pra mim. Projeto Gaia e Terra Mística é top 1 pra vida inteira. É meu top 1 da vida. Meus amores. Não consigo viver sem os dois. Projeto Gaia e Terra Mística. Rafael. Tem completão. Já que é pra falar que não já tô na moda. Tem completão. Terra Mística. Gente, eu amo esse jogo. É inacreditável. Eu joguei pelo menos 5 vezes com cada uma das 20 facções. Eu entrevistei Helge Osteteg que foi o cara que fez o jogo. Eu sou apaixonado por esse troço. Eu faço parte do grupo de playtest do Age of Novejo do Helge. Não tem outra palavra, gente. eu amo esse negócio. Top 50 pra sempre. Gustavão. Esse eu quero abster meu voto. Eu não joguei os dois e eu queria jogar muito. Você vai se manter calado, seu nome de deputado? Eu vou manter calado. Vou pegar meu direito de me manter calado nesse caso. Porque como eu não joguei nenhum dos dois... Eu queria pedir pra polícia do plenário, polícia aqui da casa, por favor, vamos conversar depois aqui com o deputado. Pode conduzir esse cara aí preso em flagrante pra chegar aqui no final falar que não jogou nem os dois. Eu vou abster esse aí. Os dois, inclusive. Cara, o próximo que a gente vai falar Terraform Mars. Cara, Terraform Mars, ele foi financiamento coletivo, né? Vocês estão sentindo essa parada, né? Ele nasceu do financiamento coletivo. Foi? Foi? Acho que foi, né? Estou falando merda. O Terraform Mars Ares Expedition foi o financiamento coletivo. Se eu não me engano, o primeiro também foi. Deixa eu ver aqui se ele é família... Também estou dando uma olhada. Eu sei que teve o Kickstarter. Caralho, eu não vou conseguir digitar direito. Ele teve o Kickstarter das expansões, se eu não me engano. Ele teve o Kickstarter da Big Box lá, né? Agora, o jogo em si, o Kickstarter, eu não me lembro. Agora, você me pegou. Family, family... Family, family... Não, ele é KS, não. Eu estou olhando pelos KS da mesma... Não, no BGG fala se ele é KS ou não. Ele não é KS, não. Não é KS, não. Ele nasceu na moral. Então, vamos lá. Para mim, eu gosto muito do Terraform Mars. Joguei o Ares. Eu vou fazer agora o review do Ares. Já, já, breve aí no Aftermath. No YouTube, gostei bastante. Mas, para mim, ele é top 50 para a vida inteira minha. Sacou? Ele não é... Mas, por exemplo, ele é top 50. Porque se eu tivesse que escolher entre o Tsuke e o Terraform, eu escolheria o Terraform para jogar. Se eu tivesse que escolher entre o Porto Rico e o Terraform para jogar, eu escolheria o Terraform. Entre o GWT, eu escolheria o Terraform. Então, para mim, o Terraform abre o top 50 para a vida inteira. Gustavo. Então, vamos zoar, então? Vamos zoar, né? Você está vendo na tela aí, né? Você está vendo na tela que teve um voto aí que já está querendo... Voto impresso. Para acabar com o polêmico. Voto impresso. Voto impresso. Voto impresso. Mas, usando a afirmação que você falou, entre jogar qualquer jogo dessa lista, exceto o Viticulture, eu jogaria qualquer outro jogo sem ser o Terraform em Mars. Então, para mim, o Terraform em Mars vai para o Tad de Sacanagem. Caralho! Eu jogaria qualquer um. Todos esses estão na lista aí. Exceto o Viticulture. Para mim, o Terraform estaria no 49. Só ganha do Viticulture. Eu ganho do Viticulture. 40, 50, 51. A gente fez 51, né? Mas, infelizmente... Assim, eu tive uma experiência ruim com ele, né? E, como eu falei, toda vez que eu jogava o jogo, joguei ele quatro vezes com diferentes combinações, colocando prelúdio, sem prelúdio, com graft, sem draft, com raiola, sei lá o que mais que nós jogamos, com bonequinho lá, o negócio impresso lá, né? Os tabuleirinhos imprestos, top, bonitinho e tal. Mas, ainda assim, pelo tempo de jogo que eu estava jogando, eu sentia que eu queria jogar qualquer outro jogo que desse essa duração mínima, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho que colocar o tá de sacanagem. Vocês ganharam, então, né? Mas eu coloquei o critério foda-se, né? Invoquei o foda-se agora. Tá bom. Então, tá bom. Terraforma, mas tá de sacanagem. Chegamos ao fim. E, na moral, Gloomhaven, ele só está aqui... Ô, deputado, pela ordem. Tá. Você não votou, não, né? Você não vai deixar o paladão, deputado? Não, tu tá com a paladinha levantada. Deputado, você tá com a paladinha levantada, a televisão já viu, todo mundo já viu, tá de sacanagem. Só que é só avisar o meu. Vai só avisar o meu. Pode falar. Pela ordem, é o seguinte, deputado. Eu achava que o Terraforma era um jogo 4x, que é extremamente longo, extremamente demorado, extremamente caro e extremamente chato. Essa era a minha opinião a respeito do Terraforma. Terraforma de 4x. Aí o que aconteceu? Depois de alguns anos com esse gosto ruim na boca, o Moita, abraço pro Moita, me convenceu de que dava pra jogar ele de novo. Aí ele mandou um site lá, macabro lá, que tinha o Terraforma. Aí eu joguei mais umas 8 partidas desse trem com todas as expansões que eu tinha direito e tal. Aí ele deixou de ser uma merda inacreditável pra ser um jogo ok. Ok, tá de sacanagem, né? Vai ficar aí na lista de 50. Então é isso. Tá de sacanagem. Tá bom. Era 4x. Era 4x. Você acabou se ligado errado pra falar desse jogo, você sabe, né? Era 4x. Mas a gente quer esse problema aí, mano. Eu quero... Não quero. Esse é o clickbait. Terraforma, mas 4x. Vai ser. Vamos fazer um corte aí. Vai ser o corte. Pra terminar, Gloomhaven, eu não tenho a menor sombra de dúvida, a menor sombra de dúvida que o Gloomhaven não estaria aqui se ele não tivesse sido lançado no Brasil. Primeiro por quê? Pra participar do filme de coletivo e pegar aí na gringa, seria um pouquíssimo. Pouquíssimo. Ele só tá aqui porque ele foi vendido no Brasil. Gloomhaven tá aí. Na segunda categoria lá. Gustavo. Merece mais, Kai. Quando chegar o Frosthaven, a galera migra. Então pra mim é isso. Ele morre com o Frosthaven. Ainda tem essa análise, hein? Rafael Coelho. Tô com o Fabrício que eu acho que também o fator dele estar aqui em português e ser lançado é fundamental porque não tinha como trazer esse negócio de fora, não. Com um trombolo de 10kg, cara. Carta pra caralho pra traduzir e tal, não sei o que. Tem história pra ler, né? Eu tenho o Gloomhaven Jaws of the Lion aqui, em inglês. E geralmente quando a gente joga eu faço aquela tradução simultânea Herbert Richards, né? Mas assim... Pode crer, pode crer. Pra pegar o Gloomhaven inteiro pra fazer isso eu acho muito difícil. Tanto que eu tinha que nem um Seventy Continent da vida aí que era texto, texto, texto. Eu falei, chega! Eu não quero mais traduzir isso. Pô, Seventy Continent e 7kg de carne o Henrique tinha e vendeu. Galera, não tem que abrir votação pro Terraform em Mars. Foram dois votos pra eu estar de sacanagem, cara. Anota o nome dos caras aí e depois vai cobrar deles, porra. Mas ó, a gente fez um... Inclusive, o podcast que eu fiz sobre Terraform em Mars eu falei os motivos, assim, listei tudo que eu não gostei do jogo que eu gostei. Aqui em casa teve controvérsia porque a Carol queria o Terraform em Mars, mas enfim, é opinião, né? Aí o povo tá indo pra rua pedindo votação pelo Terraform em Mars. jogos e só acaba em 5, tá? Olha só, eu vou só rodar. Vamos fazer o seguinte, eu preciso encher meu copo d'água, minha garganta já tá secando. Eu vou rodar a propaganda, enche lá o copo lá e volta geral pra gente poder fechar. Beleza? Vamos lá. Estamos de volta tomando uma aguinha aqui pra ficar mais tranquilo e eu quero que vocês se matem, mas depois não vai botar a culpa no Aftermath, não. Senhor presidente, lembrei muito da CPI lá, mesmo do pessoal lá, que quando a onda tivesse os ânimos, né? Encerra a sessão, né? Fala, opa, galera, vamos falar. Não, daqui a pouco vai ter piquete aqui na porta, hein? Não, vai ter golpe. Vamos lá. Então, olha só, vamos lá. A gente agora tem três jogos pra tirar daqueles cinco lá de cima. Beleza. Beleza? Que sensação aí, irmão. Cara, a gente vai ter que tentar chegar num consenso ou vai ter que abrir votação pra galera. A questão... Ó, vocês no chat aí, para de rir, que eu tô rindo também com vocês aí, caralho. Isso aqui é um momento... A gente tem que manter o decoro. É, pô. A gente só tem a opção de votar em cinco coisas, em cinco jogos. A gente tem que abrir... As pessoas podem escolher entre cinco, na verdade. Mas, como é que a gente vai chegar nisso? A gente tem que chegar num consenso aqui do que a gente gostaria, o que a gente jogaria eu não jogaria. Desses oito que tem aqui, se a gente tivesse que chamar pra jogar agora... E, ó... E, ó... Quem sair daí... Quem sair daí... Quem sair daí... Vai com... Merece mais um dia, cai. Porque acabou de cair. Acabou de cair agora. Exatamente. Acabou de cair agora. Tá? Então, vamos lá. Cara, se eu tivesse... Escolher um desses aí pra jogar... Eu não escolheria jogar Odin. Não escolheria jogar Tshulkin. E não escolheria jogar Puerto Rico. Esses seriam os três que eu não jogaria. Concordo. Vocês vão achar que a gente combinou isso aí fora das câmeras. Não, pior... Assim, o Tshulkin eu já tinha falado no começo, né? Sim. Assim, dos que estão aqui, tipo assim, pensando o Afegão Médio, né? Na representação aí do Afegão Médio. O Banquete hoje em cai. Isso, com certeza. Isso aqui é porque em casa é provado. E o Puerto Rico, eu acho que pelos outros que já tem aí, eu jogaria pra baixo também. Caralho. Pensando nos que já estão aí, entendeu? A gente não bateu isso de primeira, nem fudendo. Então, aí eu acho que eu só discutiria um ponto aqui. Digue. De todos esses que a gente tá falando, eu acho que o que eu menos tenho vontade de jogar é o azul. Mas eu entendo a representatividade dele como um abstrato nessa lista. O abstrato ali naquela lista ali. Seria o único abstrato mesmo. O azul seria a abertura da noite ou o encerramento da noite. Ok, ok. Entendeu? E os outros o prato principal. Então, nós estamos abrindo mão aqui do melhor jogo italiano, Pissouki. Pissouki. Da grande obra de Uwe Rosenberg. Não o melhor jogo, mas o maior jogo do Rosenberg. E um dos clássicos. Estamos no final de Porto Rico, o grande euro clássico. O primeiro grande euro que abriu portas pro mundo. É isso que estamos dizendo aqui, deputados. É isso que nós estamos demonstrando aqui, deputado. Mas por quê? Porque a gente só tem verba pra cinco. Exato. Só tem verba pra cinco. A gente pode negociar aí um orçamento secreto de repente? Pode. A gente chega aí e faz uma coisa diferente? Pode. Mas a gente precisa manter os cinco. Pra repetir aqui, antes que alguém aí no chat, olha, mas não tem cinco, não sei o quê. os Braz e o Gaia e o Terramista que estão contando como um só. É isso. Sim, sim. Pensando nisso com certeza. Acabou, acabou. Caramba, foi tão fácil assim? Foi tão fácil assim. Mas sofrido. Porra, a gente nem combinou. A água foi rápida. Não deu tempo de a gente negociar. Mas enfim, fechamos então. Conseguimos. Eu pensei que não tá de sacanagem a gente ia ser mais polido, mas a gente ligou o foda-se, né, mano? Foi bastante. Cara, não tá de sacanagem a gente tem que ter no mínimo cinco. Foda-se. Vou expressar toda a minha raiva aqui. Sacou? Merece, mas um dia cai. Tá maneiro. Tá honesto. Só está aqui porque foi lançado no Brasil. E acredito que a gente tenha cinco jogos representativos. Um melhor abstrato, o melhor do Vital Lacerda, que é o cara que mais faz jogo pesado no mundo. Pesadão. Tarde. O melhor do Pifster, que é a revelação da última década aí, né? Nosso Neymar do board game. Os dois Braz. Os melhores de Martin Wallace? Não, pra mim são os melhores de Martin Wallace. Os melhores econômicos e mais lindos, né? É, absoluto. O Braz, eu quero ter os dois não pra poder jogar os dois de Ferreira, mas pra ter na estante bonitão lá. Sacou? E o Projeto Gaia e Terra Mística, que são tão fodas que os donos só vivem deles até hoje. Sacou? Os caras só pagam as contas e o Projeto Gaia com Terra Mística. Não precisa de mais nada. Sacou? E eu preciso... Alô, Grock. Alô, Luiz. Cadê o meu mercante? Eu vou ter que comprar isso mesmo? Tenho que comprar na loja de mercantes. Cadê o meu mercante? Olha, Luiz, cadê a minha edição de 10 anos que vai ser lançada no final do ano aí? E eu fico bolado. Pra mim, cadê qualquer um dos dois? O que eu fico bolado é que eu sou amigo do Eduardo que fez o Mercantes e eu não sabia disso. Eu falei, meu irmão, que porra é essa? Ele não fez mesmo. Mas enfim, tive a oportunidade de jogar no Brasil rápido, porque ele recebeu, a gente foi na casa dele jogar, ele pediu desculpa, a gente, o meu pitch, está tudo certo. Beleza? Então, meus queridos, cara, sensacional, muito obrigado ao Gustavo e o Rafa por terem topado essa nossa brincadeira. Você está no chat puto? Toma banho gelado. E se ficar puto, é pior. Aqui no Meia, no Subúbio, a gente fala assim, meu irmão, se ficar puto, é pior, hein? Engole o choro, vai dormir de cabeça quente ou toma um banho aí pra esfriar, mas... O Eduardo Doura botou que era a CPI da CPI. Isso. Ele errou. Esse entendeu. Ainda estão ferrados. Esse entendeu o espírito do bagulho, mano. Esse entendeu a parada. Mas, enfim, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Vai pra casa, vai chorar. E, ó, se não entendeu que isso aqui é uma brincadeira, você está no canal errado, brother. Você está no canal errado. Vai pra outro lugar. Cara, tem um monte de gente aí mandando os alertas, mas os alertas não estão rolando. Eu já vou agradecer geral aqui. Eu vou só mudar aqui e vou tentar recarregar os alertas. Eu vou só me despedir da galera aqui pra eles poderem ir embora lá tocar a vida deles. Sacou? E daqui a pouco... Eu estou com medo, deputado. Preciso de escolta pra ir embora. Preciso de escolta. E olha a CPI de todos os tempos. Você vai pro seu apartamento funcional, deputado. Isso aí. Então, ó, Gustavo, muito obrigado pela participação. Quem não conhece aí, Gambiarra Podcast, Instagram e Podcast também pra você escutar. Está no Spotify, Gustavo? Spotify, aí tudo. Só não está... Denúncia. Só não está no Amazon Music porque o suporte da Amazon pra música é horrível. Denúncia. Eu fui um dos primeiros podcasts brasileiros a colocar o podcast no Amazon Music no dia 1. Lançou o Amazon Music do Brasil, eu coloquei o podcast. E eles não me dão suporte. Faz meses que eu estou lutando pra colocar o negócio online. Mas de resto... É tudo em qualquer lugar. É iTunes, Ludopedia, até site nosso próprio a gente tem lá no Papo de Louco, a gente coloca os episódios lá. E acompanha o podcast porque lá, tudo que eu falei aqui, eu repeti lá, tá? Então, assim, a CPI da CPI pode ir lá ver que é a mesma coisa. Eu reclamo do mesmo jeito. A gente... Já se despede da galera e vamos embora. É isso aí. Assim, board game são as pessoas, não os jogos. Aquele abraço. Isso aí, valeu. Coelhão, se despede da galera aí. Meu povo, mais uma vez, muito obrigado. Perdão, perdão, caralho. Se você não gostou da minha opinião, paciência. É isso. Eu queria dizer o seguinte, se você não gostou desse episódio, você não deve escutar o CorujaCast porque a gente faz isso todo dia de falar mal de alguém. Então, agora, se você achou que isso aqui vale a pena, talvez você queira escutar o CorujaCast também. Vai ter link aí em algum lugar que o Fabrício vai pôr, com certeza. Então, clica lá. E é nóis. Tamo junto. Meus queridos, muito obrigado pela participação. Galera, eu vou só fechar com eles aqui e já volto pra pegar aqui e agradecer geral que deu aí porque por algum motivo o alerta não foi. Lembrando que a Twitch, ela mudou a API dela no início do mês, então tem um monte de aplicativo dela. Gustavão e Coelho viram o meu perrengue de tarde que o navegador não começou a não querer transmitir. Mas eu já volto. Já volto pra gente conversar. Segura aí.